Você viu ela perto de mim? Eu vi ela duas vezes, Tiago. A primeira vez foi quando você amarrou ela e tentou. Aí eu fiquei pra trás, olhei pra um lado, olhei pro outro. Mas naquela hora eu não falei pra você que viu um negócio lá dentro? Ah, cara, eu vi um boto passando. Aí eu olhei... Vocês entrou, quando eu olhei pra trás, tava bem assim perto, rapaz. Aí eu corri pra lá, chamando vocês. Eu também fico sem lanterna, né? Só enxerga mais. A câmera só pega melhor no escuro. Não, essa daí é só no escuro. E aí, parecia que ela tava andando em cima do telhado, velho. Cara, de passo no telhado. E eu vi ela dentro de casa também. Você tava aqui, ó. E ela tava bem aqui na porta, assim, ó. Do seu lado. Eu não vi, cara. Eu tava do outro lado também, eu não consegui ver. Aqueles gritos, ó, eu cheguei a me arrepiar só de lembrar, cara. E parecia que tava em cima do fogo. Começou a aparecer bicho de tudo quanto é lado ali, querendo atacar. Eu não sei se ela despertou alguma coisa ali. Começou a vir abelha de tudo lado, cara. Tem que tomar cuidado. E a chuva foi-se embora, cara. Vamos lá? Bora lá? Vamos tentar fazer uma comunicação? Ah, Tiago. Eu vou ficar aqui. Acho. Você quer tentar fazer uma comunicação com ela lá, Tiago? Tentar comunicar um pouco, cara. Não sei. Tentar investigar mais. Cara, é melhor a gente voltar um outro dia, velho. Eu acho melhor nós ir embora. Vamos fazer o seguinte. Ele tá muito assustado. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Eu quero tentar ver ela. Eu quero tentar ver ela. Tiago, ela já falou que ia me matar, cara. Não, eu sei. Eu sei. Mas é o seguinte. Eu quero tentar ver ela. Eu quero tentar se comunicar com ela. Eu vou fazer o seguinte. Fica vocês dois aqui. Daqui me olhando. Me olhando. Se eu gritar algo com vocês, vai me ajudar? Tá. Então, Tiago, é melhor... Eu vou ficar ali na porta. Então é melhor nós fazer assim. Você dá um tempo pra nós. Se você não voltar, aí nós vai. Mas vocês vão estar me vendo daqui, pô. Eu não vou ficar... Não, a gente vai ficar na sua retaguarda aqui. Tá. E é o seguinte. Eu vou lá e vou tentar... Cara, eu vou tentar se comunicar com ela. E vou chamar, pedir pra ela aparecer. Qualquer coisinha, você dá um grito, a gente corre lá, beleza? Beleza. Vocês ficam me filmando. Se ela aparecer, você viu ela ali? Eu vi ela passando um futuro lá dentro. Duas vezes. Vocês filmam aí que consegue pegar, entendeu? Beleza. Estão preparados? Então, fechou. Galera, é o seguinte. Estamos aqui na lenda da Cecília, que é a noiva. Estamos aqui num pátio aqui, pessoal. E nesse pátio aqui, acontecia a festa junina. Que acontecia aquela dança de quadrilha. Que é o... Tinha noiva, noivo, padre. Aquela... Aquele ensaio de dança. E essa noiva era uma mulher muito bonita, muito cobiçada pelos caras. E nessa noite que teve a quadrilha, que eles estavam dançando, ela desapareceu. E o corpo dela foi encontrado atrás daquela casa, mano. Todo desfaqueado. E ela pede vingança. Eu já vim pra fazer investigação e ela falou que ia me matar, cara. Eu tenho muito medo dessa lenda. Eu tenho muito medo. É uma lenda que eu mais fico assustado é aqui, velho. Mas já que eu tô aqui, eu vou... Eu não vou embora agora, cara. Já que eu tô aqui, eu vou tentar uma comunicação. Demorou? Então, bora. E, cara, vamos tomar muito cuidado. Beleza? Fechou. Galera, ó. Desce o teu like, se inscreve no canal. A gente acabou de gravar um vídeo aqui que o Henrique disse que viu ela. Eu não vi. Eu vi um vulto. Eu também não consegui ver nada. Eu não vi nada. Mas eu já consegui captar ela pela câmera ali, cara. É uma aparição assustadora lá dentro. Ela tem o rosto deformado, cara. Eu já vi o rosto dela. É o rosto deformado, velho. Meu Deus, ei. Eu já vi o rosto dela. É deformado. Então, vamos tomar muito cuidado, beleza? Beleza. Galera, ó. Desce o teu like, se inscreve no canal. Se você quiser ver o vídeo que a gente gravou, o link tá na descrição. Bora. Pessoal, eu vou lá, tá? Beleza. Tá certo. Qualquer coisa você dá um grito, Thiago. A gente vai estar aqui, tá? Tenta. Cara, fica de olho em mim. Meu Deus. Eu entendo eles ali, cara. Essa lenda aqui dá muito medo mesmo. Mas já que eu tô aqui, cara... Eu vou pedir pra ela aparecer. Eu vou tentar se comunicar com ela. É um espírito de vingança, ela. É um espírito ruim. Olha essa casa. Como que essa casa é assustadora, cara. Olha essa casa. Como que ela é assustadora. E eu vi um vulto passando lá. Tá vendo alguma coisa aí, Henrique? Hã? O Thiago é louco, cara. Fica de olho aí, velho. E eu já captei pela câmera noturna ela aqui também, cara. Mano, olha aí. Olha aí. Se eu chegar perto dessa casa, me dá medo, cara. Me dá arrepio, cara. Eu peço, Cecília, que você se comunique comigo através do meu aparelho. Eu sei que você se lembra de mim. Eu sei que você está aqui querendo vingança. Mas eu peço que você não faça mal pra mim. Eu não estou aqui pra te afrontar. Mas eu quero que você apareça pra mim. E eu quero que você se comunique. E me conte o porquê que o seu rosto é deformado. Cecília? Buracão? Tem. Buracão ali. Será que já foi construído alguma coisa aqui, ó? Porque parece... Aqueles encanamentos bem antigos, ó. Aquele barracão lá. Ô, Henrique, dá uma olhada naquele barracão. Vê se você consegue enxergar daí. Com a câmera. Muito longe? Licença. Onde você está, Cecília? Eu peço que você apareça aqui pra mim. Opa. Sinceramente, eu vou falar pra você. Eu estou com muito medo, galera. Eu estou com muito medo, muito medo mesmo. Porque ela falou que ia me matar, cara. Eu não quero dar... Olha aqui como eu estou arrepiado, velho. Cecília? Eu peço que você apareça pra mim. Ó. É, mas agora daqui dá pra gente ver, ó. Se ela aparecer no telhado alguma coisa, igual da outra vez. Parecia que ela estava em cima do telhado. Se ela aparecer ali, a gente consegue ver. Ele está tentando comunicação com ela. Cara, só se você conseguiu ver ela, velho. E eu e o Thiago não viu. Por que você não quer se comunicar comigo? Cecília? Por que você está aqui nessa casa, Cecília? Olha como ele está me arrepiando, cara. Aonde você está? Aonde você está? Eu peço que você apareça pra mim. Vou ficar de olho no Thiago. Está tranquilo aí, Thiago? Eu acho que ele não consegue me ouvir, não. Dá uma olhada do outro lado ali. Eu peço que você apareça pra mim. Cara do céu, eu estou com muito medo, velho. Muito medo mesmo. Cecília, onde você está? O perigo que faz lá é aquele telhado que cai em cima da gente. É, aquele telhado lá. Está tudo puder, velho. Ficar de olho nele lá. Você vê alguma coisa aí? Ô, Rigo, fica de olho nessa câmera aí, cara. O Hélio, cara. O que? Onde você está agora? Oi, Thiago. O Hélio. O que foi? O que é, cara? Ela está ali. Você viu ela? Ela está ali. Vocês viram ela? Ela está lá no carro, velho. Eu escutei. Ela apareceu atrás da gente. Eu estou tentando se comunicar com ela. Fica aqui. Fica aqui. Fica com ela. E aí que eu vi, velho. Cecília? Eu vi ela. Eu vi ela. Eu vi ela, velho. Eu vi ela. Eu estou ouvindo doendo, cara. Ela gritou, velho. Ela gritou. Vocês viram ela? Vi. Você viu ela, velho? Vi. Vi, velho. Está vendo? Só foi ela para ela agora. Caramba, você está me ouvindo. Está me ouvindo. Cuidado. Ela está para trás do carro, Thiago. Ai, meu Deus. Vem comigo. Eu quero mostrar para vocês onde encontraram o corpo dela. Ela foi onde eu vi o rosto dela. Ai, me dou tontura. Meu Deus do céu, velho. O cara apareceu bem perto da gente. Ai. O que? O que? O problema de abelha. Cuidado. Tem abelha aqui. Tiago, te achete a abelha aqui, Thiago. Sai, sai, sai. Te achete a abelha aqui. Sai. Cuidado. Você está bem? Você está bem, Henrique? Levanta. Levanta. Você está bem, cara? Estou, estou. Vem, Henrique. Vem, vem, velho. Você com a câmera? Eu vi que a câmera caiu. Peguei, peguei. Você se machucou? Não, não. Você tem que usar a abelha aqui atrás, tá? Tem um monte de abelha lá, velho. Está com a caixinha? Está aqui. Está aqui, ó. Você está bem, cara? Estou. Ah, cara. O negócio se machucou, não? Ela não está querendo se comunicar comigo, cara. Você chegou a ver ela? Thiago, ela está bem pertinho da gente, velho. Atrás do carro. Pertinho, 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 velho. Estou olhando para o lado, para a frente, preocupado com você. Quando nós vira, está bem assim do lado. Eu estava cuidando de você aqui, mirando aqui, e o Henrique estava olhando em volta da gente. A hora que o Henrique gritou aqui, eu olhei para trás, velho. Ela estava bem atrás da gente, velho. Pertinho. Cecília? Cara do céu! Pedalinho, ó. Pedalinho. Pedalinho. Daquele lado lá não está fazendo essa beira. Pedalinho. É melhor nós ir embora, cara. É melhor a gente ir embora, Thiago. Vai para cá, vai para cá. Vai para cá, vai para cá. Não, nós estamos indo embora. O negócio de A.B. não é comigo, não, velho. Vai para cá. Cuidado, Thiago, velho. A B. vai chegar a matar a pessoa. Por que você não quer se comunicar comigo? Cecília? Thiago? Olha a minha lanterna, minha lanterna já acabou a bateria, ó. Está piscando. Já foi. Thiago, estou ficando sem lanterna. Pessoal, vou deixar... Estou ficando sem lanterna. Eu vou vir preparado e vou deixar uma câmera instalada aqui, nesse local aqui, cara. Acabou. Fiquei sem lanterna, Thiago. Vamos embora. Bora. Vamos. Não tinha aquelas abelhas, não. Hoje tem abelhas demais. Bora, 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 bora. Tchau, 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 tchau.